Meus amigos, a gente teve que esperar bastante pelo lançamento de Final Fantasy VII Remake E a galera do PC teve que esperar ainda mais, né? Esse tempo de exclusividade e tudo mais O jogo acaba de ser lançado aí na Epic Store, né? De forma exclusiva, não saiu pra Steam Porém, já temos relatos de que a versão deixou bastante a desejar aí para o público do PC, tá? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje A Digital Foundry já fez uma análise do game A gente já tem várias matérias relatando também E eu vou contar pra vocês aí quais são os principais pontos criticados Desde questão de preço, performance, detalhes que se espera de um jogo de PC, tá bom? É até bom pra você que está pensando em comprar o jogo Saber se vale a pena comprar agora ou pegar no futuro Ok? Então é isso Lembra aí, se puder, dá uma moralzinha lá no Instagram Procura por Alexandre Leps Em decorrer do vídeo, não esquece de deixar sua avaliação e comentário Pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas Pois bem, meus amigos, vamos lá então O que que rolou? O jogo foi lançado aí pra PC, né? E, é claro, quando demora tanto tempo pra lançar Você tem um intervalo entre o lançamento de uma versão de console e PC É claro que você vai esperar que a empresa vai fazer um trabalho em cima da versão de PC, né? Seja otimização, seja de funcionalidades, aí que a galera do PC possa customizar o jogo da melhor maneira Já que cada um vai ter ali o seu hardware Alguns vão pagar pra ter um hardware de ponta, né? E querem explorar ao máximo tudo que é possível Mas não foi bem isso que aconteceu, tá? A versão aí que foi lançada para PC Ela te deixa mexer em pouquíssimas coisas É como se fosse quase uma versão de console, tá? Ela remove um monte de opções ali que você poderia estar mexendo A própria Digital Foundry Quando foi lançada a versão Intergrade Que vocês devem se lembrar, né? Que é aquela versão de nova geração que foi lançada no Playstation 5 A Digital Foundry elogiou bastante essa versão Porque ela fez meio que uma revisão geral De texturas, performance, tá? Inclusive ofereceu ali o 4K com 30 FPS Mas todos os modos ali que ela ofereceu Tanto 4K com 30 FPS, o modo de desempenho Funcionou bem Foi bem otimizado, sem problemas Foi elogiado aí pela Digital Foundry Que vocês sabem, né? Hoje é o canal, digamos assim Mais especializado aí Nessa análise mais profunda de jogos Quando o assunto é performance e tudo mais, né? Já quando lançou agora essa versão de PC Basicamente o John Linneman lá do Digital Foundry Falou que o port está terrível Tá? Isso nas primeiras avaliações deles Mas agora já tem até um vídeo Completinho lá no canal da Digital Foundry Que você pode conferir, tá? Primeiro ponto, tá pessoal? Performance está muito, muito Aí deixando a desejar desde o início do jogo Você começa o jogo e já tem quedas de frames Nos primeiros 5 minutos Então é coisa que dá ali para um desenvolvedor Perceber de cara, né? E mesmo assim o jogo foi lançado Com esses problemas E qual o outro problema? Recentemente A própria Square Enix falou Que vai levar o preço Dos jogos Next Gen Para o PC também, né? A galera do PC Está acostumada a pagar um pouquinho mais barato Nos jogos normalmente, né? É uma das vantagens Você acaba pagando um PC caro Para jogar e tudo mais Mas consegue tirar um pouquinho de desconto Comparado aos consoles Pegar um precinho menor E a brincadeira de levar esse preço Next Gen Começou com o Final Fantasy VII Remake Com o preço de 70 doletas No lançamento Apesar dessa diferença de tempo, né? Isso é normal, digamos assim Muitos estúdios Principalmente a Sony Está abordando o PC Como um novo relançamento, né? Então Coloca um preço ali De lançamento mesmo Só que em outras regiões Parece que na Europa, por exemplo O jogo saiu 80 euros, né? É pesado Então você está cobrando preço full Next Gen Todo mundo espera que O preço que vai pagar É correspondente ao trabalho Que foi feito ali no PC E não Não há opção De quadros variáveis, tá? Então, tipo assim Frame rate não é destravado Nessa versão Você tem quatro opções Apenas ali Vou até colocar na tela aqui, ó Dá para vocês verem melhor Basicamente tem quatro opções ali Você pode mexer na textura Na sombra Na resolução E basicamente Não tem Praticamente mais nada, meus amigos Para você mexer aí no PC Então Customização Bem fraquinha Na versão de PC Então não tem nenhuma opção De anti-aliasing Por exemplo Alternar o V-Sync Desfoque de movimento Esse tipo de coisa Que o pessoal do PC gosta De sair mexendo, né? Ray tracing Cara Muita coisa aí ficou Faltando Nessa versão Então é meio que um Quase que um port ali Do PS5 mesmo Jogaram ali E nem trabalharam Para Deixar a galera do PC Customizada A sua forma, né? E aí Tem prints Dos caras Capturando assim Usando uma RTX 3090 Mano E pegando o jogo Em 1080p E ainda tendo Queda de frame Sabe? Tá bem Bem complicado mesmo No vídeo deles Vocês vão ver lá Que o tempo inteiro O jogo está Tipo assim Não o tempo inteiro Mas em muitos pontos O jogo não mantém 60 frames Fica engasgando Mesmo que você utilize Um hardware De ponta Né? Pelo menos Uma 3080 3090 Ainda assim Não mantém Isso é decepcionante, né? Porque é um jogo Desse patamar É um jogo triple A É... Digamos aí O queridinho Da Square Enix Se você lançar O jogo assim Sem terminar De trabalhar Né? No jogo Por completo Deixar ele redondinho Outro ponto É que Esse... Esse novo jogo Ele tem um lance De resolução variável Pra tentar manter Ali a... Performance, né? Só que você não tem Opção de desabilitar Isso de forma alguma Galera do PC Não gosta disso Não, eu quero forçar Aqui A resolução que eu quiser Não quero que ela mude Tá? E basicamente O jogo não te oferece isso Né? Ele fica alternando ali A resolução Pra manter a performance Então A galera Por fora Já lançou um mod Pra conseguir Desativar essa opção De resolução dinâmica Então Tipo assim A Square Enix A Square Enix Não fez o básico Que é esperado Pra uma versão PC Né? Em termos de Customização E o que mais Tá frustrando Nisso tudo É que o Final Fantasy XV Que foi o último Triple A Da franquia Final Fantasy Aí pra PC Feio tudo certinho Com todas as opções Possíveis Aí pra você Customizar o jogo E entregou Em termos de performance Também Né? Entregou as funcionalidades O cara conseguia Colocar a resolução Top Ali Nos elementos Do mundo aberto Então Meio estranho Né? Estranho Um jogo Que demorou Tanto tempo Pra chegar A Square Enix Meio que Tacar Full price E não ter O mesmo Que foi esperado Aí do Final Fantasy XV Né? Não ter As mesmas opções Não ter O mesmo cuidado Antes de um lançamento Desse patamar Né? Então Tem aí Meus amigos Por exemplo Maximilian Rudi Vocês devem conhecê-lo É um youtuber grande Pra caramba Ele faz lives Lá no Twitch também E ele tem um hardware top Ele ficou lá Na live dele Lá um tempão Tentando customizar Tentando entender Por que que tava tendo Umas quedas de friends Por exemplo Sem entender né? Porque você Tipo Você paga caro Pelo hardware Vai jogar Começa a ter as quedas E você fica sem entender Ué? Que que tá rolando? Será que eu não tô conseguindo Customizar? Ou é um jogo Que tá Realmente Né? Não Não está Trabalhado O suficiente Tá? Até tem umas Umas Aqui Aqui é o John Linneman Né? Ele falando Que O Alex Enviou alguns Clipes Pra ele E tudo mais Que ele achou O port terrível Né? Estava rodando Em uma RTX 3090 Esse Alex Que ele tá falando É o O Alexandre Trabalha lá Com eles Alexandre Bataglia Que também trabalha Na Digital Foundry Mostra aí Ó As quedas de frame 49 Né? Isso aqui Rodando a 1080p Tem outra Aqui logo no início Do jogo Ó Que ele falou Cinco minutinhos De jogo Já tava desse jeito Né? E no vídeo Da Digital Foundry Que saiu Vocês vão ver Que tem muito mais Muito mais É bem Bem constante Mesmo Os engasgos Que tão rolando Aí Basicamente E Aqui Alguns tweets Deles Né? Aí depois Eu até dei Uma olhada No Metacritic Pra ver Como é que tá Metacritic Até que Tá com uma nota Boa Né? Pessoal Tá com 89 A Avaliação Da Da Minha especializada Só que só teve 10 reviews E No user score Caiu bastante Tá? 7.4 Né? Ainda é um Valor bom Digamos assim Né? Ainda é um Número bom É Pra alguns Jogos Lançamentos Que a gente Viu Desastrosos Recentemente Como Battlefield FIFA Far Cry 5 Que User score Aí O pessoal Bombou Nos jogos O GTA Trilogy Também Mas De qualquer Forma Pra um Jogo Desse patamar Se esperava Mais Aí Tá pessoal Agora Será que Vale a pena Pagar Esse preço De lançamento No lugar De vocês Aí Eu não Pretendo Comprar o jogo Que eu já Tenho ele No Playstation 5 Tá? Mas eu esperaria Uma promoção Esperaria um tempinho Aí Logo logo Eles fazem Uma promoção Eles já estão Inclusive Fazendo uma promoção Acho que Pra Upgrade Da Intergrade Agora No Playstation 5 Eu acho Que algo Similar Nos próximos Mês Já deve Rolar Na Steam Também Tá? Esperaria Um pouquinho Até Pra ver Se eles Vão Fazer Algum Update No jogo Né? Com A Quando Sai um Vídeo Assim Da Digital Fauna Normalmente Os caras Né? Vão Atrás Porque Sabem Que O canal Deles Aí Gera Bastante Discussão Na Comunidade Tá? Então Meus Amigos Era Isso Que Eu Tinha Pra Trazer Pra Vocês Nesse Vídeo Um Vídeo Mais Informativo Mesmo Pra Galera Do PC E Fiquem Ligados Aí Você Que Comprou O Jogo Já Tem Alguma Opinião Sobre Isso Você Comprou No Lançamento Viu Alguma Coisa Referente A Esse Tipo De Problema Relata Aí Pra Galera Saber É Você Que Tá Pretendendo Comprar Vai Esperar Vai Comprar Assim Mesmo Comenta Eu Gostaria Muito Saber A Opinião De Vocês Mas É Isso Então Meus Amigos Se Puder Dá Aquela Moral Zinha Pra Gente Lá No Instagram Que Eu Comentei Caso Queira Apoiar O Canal Sempre Deixam Os Links Na Descrição Se Vocês Foram Comprar Algo Na Deixam